Vai saudade, saudade, saudade Eu fiz muita amizade na Abafilme com o Antônio, Antônio Albuquerque, seus filhos, também com o Leitão, e através deles eu consegui algumas fotos, 40 fotos para ser exato, que eram os negativos que ele tinha daquelas fotos que foram batidas pelo bem mesmo, em Abraão. Então, essas fotos eu tinha aqui e passei para o Aderbal, algumas. Temos essa arena. E esse aqui, quem é? Canaro. Pessoal, hoje eu estou aqui conversando com o doutor Glauber. A gente acabou de fazer um documentário sobre o Nireis, que é Nireis... Eterno. Eterno. Nireis Eterno. Nireis, para quem não sabe, quem não é do Ceará, é o nosso maior memorialista no que diz respeito à história de Fortaleza, a fotografias, a história da música. Ele tem um acervo, assim, acho que talvez único em todo o Brasil. E o Nireis também está ligado à história do cangaço. Por que a história do cangaço? Porque o Nireis recebeu da Abafilme a cópia de todos os originais do Benjamin Abraão. Inclusive outras fotos mais. E eu estive na casa do Nireis com a Sila. Uma vez eu estive lá com ela, onde ela reconheceu muitos companheiros. Foi um dia agradabilíssimo lá com o Nireis. E também com o professor Amauri, João de Souza Lima, João Souto. Foi também um outro dia incrível. E o Nireis, doutor Glauber, esse documentário que a gente fez, com certeza é um resgate para a história. É um resgate para a história. E há anos atrás, há uns 30 anos, o doutor Glauber também já tinha feito um outro documentário com ele. Não é esse, doutor Glauber? Isso. E conte aí para o pessoal que está assistindo a gente um pouquinho dessa... De quem é Nireis? Que é o Ângelo de Azevedo, é o nome dele. Nireis, é indispensável nós prestarmos essa homenagem a ele pela segunda vez. Na primeira vez, lá pelo início da década de 90, nós fizemos um outro documentário intitulado Arquivo Nireis. Nesse documentário, nos restringimos apenas a mostrar os objetos que compõem o seu arquivo. Principalmente o acervo de... a discografia, né? Discos de cera, diga-se de passagem, o famoso disco de cera. E as outras coisas que ele tem dentro da casa dele, a casa dele, a metade da casa quase é o arquivo. Então, passa-se o tempo, depois desse documentário, ainda em VHS, imaginem vocês, tempo do VHS, foi feito em VHS. E eu e a Derbal fizemos esse novo documentário sobre o Nireis, um documentário mais completo, um documentário de um maior alcance, com objetivos bem definidos e que nós estamos aqui para conversar exatamente sobre isso. Vocês que não conhecem a história do Nireis, procura aí nas redes sociais que vocês vão saber quanto o Nireis é importante para a memória, não só do Ceará, mas do Brasil. Ele é procurado por pessoas do país todo, principalmente em busca da história da música. O Nireis tem mais de 20 mil discos de cera. E tem um programa de rádio que já vai nos seus 40 anos, que é o Arquivo de Cera. Ah, o Arquivo de Cera, exatamente, na rádio universitária, todo domingo pela manhã. Procurem aqui no canal, vocês estão vendo aqui algumas imagens da minha visita lá com a Sila. Foi importantíssimo a Sila estar lá com o Nireis. Ela reconheceu vários remanescentes da época, que eram do mesmo tempo dela. Olha que mulherão. Cacetada, que nem dizem os meninos. Mas esse quarto aqui, é o medalha ou não? Esse? De Juriti. É o Juriti, né? Aquele que sabe de que é o mais bonito? Uhum. É aquele mesmo, daquela forma. É Juriti. Ele era meu companheiro, era o fofoqueiro que viu José fazer os malfeis e me contava. O Nireis achou muito legal ela ter ido lá, por conta desse reconhecimento que ela fez. Canaro, Mané Moreno, Mergulhão. Eu nem queria tirar foto, não sei se eu estava à vontade. Essa aqui é quem? Nenê de Luiz Pedro. E doutor Mauri, João de Souza, o João Souto, como eu falei, eles ficaram encantados com as músicas, doutor Glauco. Nesse dia que nós estivemos lá, Nireis colocou músicas que nem nós, como pesquisadores, sabíamos a origem, nem de que ano. Por exemplo, ele mostrou uma gravação de Mulher Rendeira, ainda na época que Lampião ainda era vivo. Já tinha essa música em disco. No filme brasileiro já apareceu aquela versão que nós conhecemos. A primeira foi essa. E que ano é isso? 38. É? Ele pegou o mote. Isso já estava registrado em disco de cera, gravação da famosa música Mulher Rendeira. Ou seja, para a gente ver a importância do Nireis em todos os aspectos. Ele sai da parte urbana de Fortaleza, ele tem um material fotográfico de tudo que vocês possam imaginar da história de Fortaleza. E entra no cangaço e viaja pela música internacional e nacional, além de objetos, como caixa de fósforo. Eu mostro o que mais? Perfumes. Estampas de eucalol, vários tipos de perfumes, de vaselinas que usavam no couro capivudo. Tem aparelho de som, telefones antigos, microfones antigos, a câmara da TV Ceará. Várias coisas que você, à medida que vai adentrando na casa, ele fica extasiado. Porque cada local que ele dá casa é uma surpresa. Vê-se lá no maravilha, que luz assim, ó Maria, né? Era muito boa, mas eles aproveitavam muito. Jorge Veiga tem uma que ele diz. Essa gata é mais recente. Eu sou Jorge Veiga, cantor de samba de break. Eu passo a barba com gilete tech. Este novo aparelho de fazer a barba. Eu me barbeio no estante, eu sou um tipo elegante. Já sei o nome de cor, gilete tech. E é o que consta, né? Ele não recebe nenhuma ajuda direta para a manutenção desse arquivo. Pessoas que fazem as coisas por amor, porque gostam, não são apoiadas e muitas vezes são desprezadas. São desprezadas porque não fazem parte daquele ciclozinho vicioso que a gente chama de panelas. E isso é uma coisa que a gente também bate bastante, né? E uma das finalidades desse vídeo é exatamente isso. Despertar as autoridades do Estado no município e entidades privadas para olharem com maior querência, com maior afetividade, com maior importância a esse acervo, ao arquivo Nireis, agora e lá na frente. O gasto é muito. E com esse documentário nós queremos exatamente enfocar este aspecto e o outro que é a atenção destas autoridades. A gente pensa que ao nascer do dia, o galo canta para saudar o sol, mas no entanto ele diz somente, se eu tivesse dente, só usava elcalol. É, isso aí. E aí a gente mostra a estampa de alcalol, né? Então esse documentário, Nireis Eterno, vai ser exibido agora em novembro, final do mês de novembro, no centro de Ceará, aqui em Fortaleza. Então eu convido a todos vocês que conhecem o Nireis, que sabem quem é o Nireis, que não deixem de ir assistir no dia da exibição, porque com certeza Nireis merece e como o Glaube acabou de falar, ele tem que ser homenageado enquanto vivo. É isso aí. Aguardamos todos vocês aí para assistir esse belo documentário contando a vida do nosso amigo Nireis. Quem chegar por último é o pior ladrão. É, eu brincando com os outros meninos, né? E ele vinha correndo na frente. E o meu irmão, Sanzi, ia saindo da minha casa, tinha me dado um cocorote e dizia, vê se me pega e correu. Na hora que ele pulou lá de casa, que a calçada era alta, que ele vinha passar e os dois bateram a cabeça. Pá! Caiu um para um lado, outro. É, é por isso que é desse jeito. É por isso que é a mira. Mas Nireis, tu tá? Ó, funcionou minha bonita mesmo, tá boa. 89 anos, firme, fala, não fala, não é fala de véio, nem nada.